Cinco discos está no ar com muito John Lennon e Beatles. Convidada, Marina Persson. Prepare-se. Marina chegou. Muito bem. Marina Persson. Com os cinco discos. Cheguei. Bem-vinda. E aí, tudo bem? Ó, bem preparada. Sua cadeira é essa aí, salmão. E eu fico aqui, na Londrina. Presente. Não, não é presente, não. E eu queria saber de cara, porque assim, pra quem gosta, você gosta muito de cinema e muito de música. É difícil escolher cinco discos pra quem gosta muito de música e teve uma relação com o vinil na infância, na adolescência, né? É aquela tarefa em glória, né? Você faz a gente fazer coisas horríveis, que é um deixar discos de fora que você não poderia nunca ter deixado, né? Ela reclamou que, ai, não botei o The Cure, cara. Acabei de falar isso. Como é que eu não coloquei aqueles discos? Como é que eu não coloquei o The Cure, merda? Bom, paciência. Mas foi... Esses cinco vieram instantaneamente ou vieram, tipo, dez instantaneamente que você foi lompando? Não, eu já, assim, eu tenho uma relação muito próxima com esses discos todos que, enfim, que a gente vai falar sobre eles hoje aqui. Mas é sempre difícil, né? É sempre uma... E aí você acaba escolhendo o que falar, o disco que realmente te marcou, assim, que você tem uma história pra contar sobre ele, o disco que você lembra de episódios da sua vida, da sua adolescência, da sua infância, ou sei lá. No meu caso, tem coisas que têm a ver com Califórnia, com o filme que eu dirigi, que tem músicas que estão na trilha. Então, isso é isso. Eu acabei fazendo uma escolha do tipo, o que que realmente... Escolher momentos da minha vida que foram marcados por esses discos. Engraçado quando a gente propõe esse desafio, vem mais uma escolha emocional do que necessariamente musical, né? Ah, eu acho. Tipo, ah, isso aqui é um baita som. Não, tudo bem, tem vários sons legais, né? Ah, mas acho que é verdade, verdade. Eu fiz totalmente, totalmente emocional. Ela é que nem... Lembra no Autofidelidade, quando ele falou assim, por que que... Que ordem é essa? É alfabética? É cronológica? O que que é... Assim, é ordem emocional. É muito bom, né? É isso. Vejam o filme, hein? É o Rob Gordon, né? O nome do personagem é Rob Gordon. Ah, eu não lembro. É o John Kilsack. É o John Kilsack, é o Rob Gordon. Faz lista pra tudo, né? Lista das cinco mulheres mais importantes da vida e tal. É o Nick Hornby, é muito gênis. O livro e o filme são muito bons. Sensacional. Vou puxar o primeiro, pode ser? Claro. Ai, vamos começar bem. Tem várias coisas aqui no ambiente dando dica desse vinil que eu vou puxar. Olha isso. Vamos começar com o Dave Bowie. E o nome é cumprido, né? The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars. É, eu amo esse disco. Eu tenho... Não foi o primeiro disco do Bowie que eu tive, mas é um dos que eu mais gosto até hoje. E por várias razões, assim, eu acho que primeiro que tem essa coisa dos Zig Stardust, né? Desse personagem, dessa personagem que ele se vestia e ele inventou pra si, pra... Enfim, essa personagem performática dos palcos e tal. E eu me fascinei muito com o Bowie justamente por essa faceta andrógina dele. E eu achava incrível aquele homem lindo, que se vestia de mulher e cantava e tinha essa coisa, uma sexualidade ambígua e muito livre e tal. Isso foi uma coisa muito importante pra minha formação, assim, na minha adolescência, assim, que eu falava, cara, esse cara é muito incrível, assim. Eu fiquei fascinada, fascinada. Aí, quando eu fui fazer o meu primeiro filme de ficção, o longa-metragem, o Califórnia, eu queria que a personagem da menina fosse igualmente... Uma das coisas que eu queria que ela tivesse, que era uma semelhança à minha própria pessoa, é que ela fosse fascinada pelo David Bowie como eu fui. Então, a Stella, que é a personagem principal do Califórnia, é completamente fascinada e encantada pelo David Bowie, exatamente como eu era. E eu falei, no filme tem várias citações ao Bowie, tem camiseta, tem ela fala do que ela quer ir no show, era a época do Sirius Moonlight, da turnê e tal. E aí, eu pensei, eu tenho que ter uma música do David Bowie nessa trilha. E, assim, essa música que a gente, no final das contas, conseguiu, foi a mais difícil. Foi a música do Bowie, foi a última música que entrou no Califórnia. Por causa da liberação? Por causa da liberação. Eu escolhi a Five Years, que é a primeira música do... É a que a gente vai tocar agora. Vou tocar agora. Você falou que nessa música a letra te pegou muito, te pegou mais do que a... O que que te pegou de cara? O que ele tava falando ou o som? Os dois. Os dois. Acho, acho isso, acho a melodia linda, acho a letra forte pra caramba, acho... E ele se emociona, né? Ele, o Bowie, ele tinha isso, assim, né? Quer dizer, tem porque tá nos discos e vai sempre ter, mas é que essa coisa dele botar muita emoção na voz, né? Ele tem muitos nuances, assim, ele não é um cantor de um tom só ou de uma... Sabe, de uma... Tipo, região com o calçó, né? É, exato. Ele é um cavaleão por fora e por dentro, né? Ele vai e ele chora e ele se sente. Tem uma hora que ele tá, tipo, se esgoelando, que ele tá chorando mesmo, assim, que ele tá... Tem uma dose dramática, assim, que eu acho legal. Disco número dois. Vamos pra uma onda nacional agora. Você deu uma mesclada, né? Foi natural ou foi uma... Você se pautou, não, preciso botar um disco nacional ou dois nacionais? Não, eu sempre acho que não dá pra escolher só um estilo, até porque não refletiria o que é o meu gosto, é. Mas eu peguei, tipo, as coisas que eu mais gosto da música nacional e internacional. The best of Marina Persson. Então, dentre as coisas que esta moça que é o lado mais gosta... Gil e Jorge. Olha aqui, ó. Não, essa não é a capa original, mas tudo bem. Temos outra capa aí. Então, aqui nós trabalhamos com várias capas. Ó! Então, a gente ficou na dúvida, qual capa? Essa... Essa é a gringa, é a que foi lançada lá fora. Esse é um disco tão chique, que fica com a capa original aí. O Moses. Olha lá, legal. Tcharam. Olha a história desse disco, né? Você deve saber, mas eu vou te contar. Vou contar pra quem tá em casa. Exatamente. E se esse disco for o seguinte, esse disco, o André Medani, enfim, chamou o Eric Clapton, né? Chamou o Eric Clapton, enfim. Ia ter um negócio, o Eric Clapton ia vir pro Brasil pra... Não sei se ele ia gravar aqui, o que ele ia fazer. Enfim, fato é que ele estava vindo pro Brasil. Aliás, estou vendo ele daqui. Viu? É ele, né? É ele. Aí, o André teve uma ideia de falar, pô, vamos reunir o Clapton com os músculos brasileiros, vamos, sei lá, fazer uma jam, vamos botar esses caras pra tocar juntos, vamos ver o que que dá. E não sei o que, não é, chamou o Gil, chamou o Jorge, não sei o que, o Eric Clapton. E acho que tinha mais pessoas aí nessa... Nessa... Let's get together. É, exatamente. Aí, meu, disse que os caras começaram a tocar, né? Começaram lá jam, não sei o que, não, não, não. Começaram a tocar, o Gil, o Jorge, não sei o que. Os caras arrepiaram num grau, assim, no violão. O Eric Clapton falou assim, olha, tá muito, isso tá muito bom, assim, mas eu vou me retirar, porque eu não tenho o que fazer com esses caras. Eu não vou me meter aí no meio. Não tem coisa, que assombração esses dois, entendeu? E tipo, ele pegou a direita e tipo, ó, vou só assistir. E aí o que era pra ser isso, uma brincadeira, uma jam, uma coisa, um encontro, um bar, saiu simplesmente esse disco, que é das coisas mais geniais que existem na música brasileira, e mundial, e transnacional, e universal. Qual que você vai escolher desse disco aqui, Marina? Ai, que difícil. Meu Glorioso São Cristóvão. Então, é o seguinte, Meu Glorioso São Cristóvão é uma música que eu coloquei também em outro filme que eu fiz. Tá vendo? Mas eu não quero te influenciar, escolhe o que você quiser aí. Não, Meu Glorioso São Cristóvão é realmente a música, uma música do Jorge, e... Eu juro, eu fico muito entre Filhos de Gandhi e Meu Glorioso São Cristóvão, assim, são duas músicas, eu não sei se você saberia escolher uma, mas o Meu Glorioso São Cristóvão está no meu filme, Nenhuma relação... É, o Jorge autorizou, que é difícil também, o Jorge, ele não costuma autorizar a música em filme e tal, essa ele fez por carinho, achou meu pai, porque ele, enfim, conhecia meu pai, era compadre do meu pai e tal, e... E aí a gente acabou conseguindo. Vai essa? Vai essa. Vai dentro de nós, nos flagelos, terremotos, incêndios, 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 incêndios. É, Marina, o Clepton viu esse violão aí do Jorge afinado, diferente, falou, não sei nem só lá em cima de ele. Vou embora, cara. Não dá pra mim, não. Não deu, não deu pra ele. Antes de botar no filme, já era uma das tuas músicas preferidas do Jorge, provavelmente, né? Esse disco, faz tempo que ele é. Vou puxar o próximo disco, também temos referência ao sujeito no cenário e aqui no meu braço. Tatuou? Tatuei. Também tem uma homenagem a ele. É mesmo? Tatuada. Frase ou... Tcharam! Eu tenho mais umas três aqui. Cadê? Dá pra ver? Cadê? Qual a câmera que dá com o outro? Aqui, ó. Tá vendo? Isso, comemora Gold pro Ronaldinho, assim. É que assim vai ficar torto. Aqui no braço tem um truque. Você não pode... A tatuagem você tem que ver ela sempre meio reta. É. Também tem aqui, ó. Double Fantasy. É só o último disco lançado por Lennon. Pouco antes dele morrer, né? Foi finalzinho de 1980, tipo um mês antes dele morrer o Double Fantasy, chegou às lojas. E aí, por que esse disco, Marina? É, então, eu era criança quando... Criança quase pré-adolescente, quando o Lennon morreu. E eu lembro exatamente o dia, 8 de dezembro de 1980, eu tava em casa vendo, sei lá, televisão, aí entrou um plantão do Jornal Nacional, e aí, ah, o Beatle John Lennon foi assassinado na frente do seu prédio em Nova York, difícil da cota, não sei o que, Mark Chapman, assassino. Eu não acreditei naquilo, porque, assim, a minha infância inteira, eu ouvia Beatles. Eu tinha dois primos, o Marcelo e o Cláudio, que eram fortemente fanáticos pelos Beatles, e eu, enfim, passava as férias direto, assim, a gente tinha uma convivência super próxima, eles moravam no Rio, mas era isso, minha mãe, tipo, férias, aquelas férias de infância, três meses, minha mãe desolava a gente lá na casa da minha tia e vinha buscar em março, sabe, aquelas coisas, assim, então a gente tinha uma convivência realmente muito próxima. E eles ouviam Beatles, basicamente, o dia inteiro, todos os dias. Então, eu, com cinco, seis anos, sabia cantar Ray Jules, entendeu? Eu, com dez, eu conhecia todos os discos dos Beatles, entendeu? Assim, as músicas principais é isso, eu sabia aquele embromation de criança, de cantar, eu amava, amava, amava. E aí, quando o Lennon morreu, eu fiquei chocada, assim, chocada, porque eu ainda estava com aquela coisa de que os Beatles vão voltar um dia, né? Enfim, sigo fascinada pelo Lennon até hoje, assim, então, né, eu acho que ele realmente foi um cara realmente incrível. E aí, ele lançou esse disco, logo antes de morrer, que nem você falou, logo antes de ser assassinado, e é um disco lindo, assim, claro que as músicas da Yoko, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas, assim, as deles são incríveis, assim. Olha, eu poderia escolher o Starting Over, porque é realmente uma música linda, que eu adoro, que abre o disco, mas, é, vou escolher Beautiful Boy, porque Beautiful Boy tem uma das frases pra mim que me marcaram e que me marcam até hoje. Fala a frase. Que é, Life is what happens to you while you're busy making other plans. Você tem essa música? É a minha tatuagem, essa frase. E aí, então, essa frase, pra mim, ela é muito, e, e, ela é assustadoramente, é... Verdadeira? Não, verdadeira, mas ela foi uma espécie de premonição pra ele, porque é isso, o cara tava fazendo esse disco e ele foi assassinado. Então, pra mim, é muito uma coisa, assim, de uma mensagem do tipo, sabe, olhe pra sua vida o que você tem hoje, valorize o que você tem hoje, saiba viver, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos botar o Beautiful Boy aí. Beautiful Boy. A música que o John fez pro Sean. A frase demora. Agora. Até agora. Agora aquele momento spoiler, que já rolou, mas... Ouvimos, Lennon, o que leva a banda ao produto original. Como diria o tio de Araraquara, os The Beatles. Olha aqui, ó. E logo um Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Marina, por que esse, pra uma pessoa que gosta tanto de Beatles, escolher cinco discos na discografia dos Beatles já deve ser difícil? Pois é. Então, esse disco, por quê? Porque eu tinha que escolher um, né? Não, mas é porque eu gosto muito desse disco. E, não à toa, ele é considerado um dos melhores discos dos Beatles. Os oriáguas, da música. É. Por que que é esse disco? Porque também tem... Já falei, na verdade, bastante dos Beatles. Porque os Beatles marcaram muito a minha infância. Muito. Fizeram a trilha da tua infância mesmo. Foram completamente a trilha da minha infância. E, na época que o John Lennon morreu, eu fiquei obcecado pelos Beatles. Daí. E aí, eu, naquela época, não tinha CD. Existia a fita cassete, mas eu não tinha o tal do Walkman. Isso, era 1980. Então, eu carregava a minha vitrola e os meus discos dos Beatles para onde eu fosse. Aquela maletinha. A minha mãe enlouquecia. Ela falava assim, você não vai ouvir todos esses discos hoje? Onde você vai? Leva um, dois. Eu falava, não, eu vou levar todos. E eu levava todos. Eu tinha uma sacola que eu levava todos os discos e a vitrolinha do outro lado. E eu ia para onde eu fosse. Eu ia visitar a minha amiga. Eu ia no trabalho da minha mãe. Eu ia em todos os lugares. Eu era tão fã falática pelos Beatles, tão Beatlemaníaca, que eu me afiliei a um fã clube, na época, chamado Revolution, que era na Rua Augusta. E eu ia lá. E eu ficava vendo as revistas importadas. Eu via os filmes. Eu pagava uma assinatura mensal para receber as novidades. Era tipo uns fanzines, uns negócios que eles xerocavam raridades ou notícias dos Beatles. Enfim, de que eles estavam fazendo. Não os Beatles, mas os músicos. Enfim, individualmente, porque os Beatles já não existiam mais. E aí, eu nutri essa Beatlemania até hoje. Eu fiquei pensando, será que um dia vai passar? Não passa. Graças a Deus, isso não passa. Que faixa agora dentro do Sgt. Peppers? Ah, então. Aí eu vou escolher a She's Living Home, que é uma música que na minha adolescência, assim, eu, sei lá, chorava. Eu achava coisa mais linda, uma história de amor. A menina que vai embora de casa para viver um grande amor. Sei lá. Então, vamos ouvir a She's Living Home aqui nos cinco discos. Eu não lembro que faixa que é. Não, de cópia também não sei. Mas faz tempo que eu não ouço isso em vinil. É difícil escolher uma, né? Porque tem o Lucy in the Sky with Diamonds, olha. Tem a própria Sgt. Peppers, tem... Sgt. Peppers, tem... A Day in the Life também. A Day in the Life. A Day in the Life também é. Linda. Não, mas eu estou fazendo a escolha sentimental, eu vou até o fim com isso. Vamos nessa. Seis. She's Living Home, mas Marina fica mais um pouco, porque está na hora de virar o disco, virar o lado do programa, ir para o intervalo para terminar com o quinto disco escolhido. Olha, está até com encaixe. Não fazem mais isso. Não fazem, não cabe mais. Sensacional. É, vê uns bigodes para recortar e tal. E chegou a hora do grande finale, que foi difícil convencer a Marina de que ela precisava. Pô, já tem que escolher cinco. Agora, desses cinco, você quer que eu escolha um, né, Paulo? Eu não escolhi, foi ele que escolheu. É uma brincadeira, imagina. Não, mas foi difícil mesmo. É chato, né? Não que seja o seu preferido, mas assim, ah, só um para a gente guardar um suspense e terminar. É porque os outros, de alguma maneira, tinham relações entre si, ou sei lá, tinham relações... Seus homens, seus filmes, ou tinha uma história da sua infância. Exatamente. Agora, o quinto disco de Marina Persson é um disco raro, que deu um certo trabalho para a nossa produção, né, Júnia? Para arrumar, porque é um disco que está esgotado, o relançamento está esgotado, o original, quanto você acha, custa, sei lá, 300 reais no mínimo. Então, estou até vendo já se eu consigo um para a Marina depois disso tudo aqui. É, meu vinil sumiu, sumiu com as baratas. É um bom nome de, sei lá, meu vinil sumiu, né? Meu vinil sumiu. Nome de curta, não sei. Olha aqui, Caetano Veloso, Transa. Olha isso. Ele abre, apesar de não ser duplo, tinha isso legal em vinil, né? Mesmo sem ser duplo, muitos discos abriam. Não, toda a parte gráfica, né, tinha todo um pensamento artístico no que era a cara do disco e perdemos muito com... O CD, gente, quem inventou o CD, né? Dá licença. Nossa, pior invenção. A gente só odiava. Beatles em CD é horrível, tem que ouvir mono naquele vinil velho. Olha aqui. O Caetano tem um pouco de bode dessa capa, porque, apesar de ele achar linda, ele reclamou que o designer não botou a ficha técnica, não tem as pessoas que tocam no disco, não tem informação nenhuma, que ele ficou bravo com isso. Agora, vem cá. Ou eu estou bem louca, ou a minha capa, o meu disco que sumiu, ela tinha um autorrelevo. Um autorrelevo, não. Ela tinha um papel que cobria. Digamos que como se a parte de trás fosse toda preta e aí essa parte vermelha fosse um papel que cobrisse, sabe? Entendi. Tivesse uma segunda camada, assim. Entendi. Posso estar viajando. Eu não sei. Possibilidade existe. É. Né? Mas, ó, esse é um disco gravado em Londres durante o exílio do Caetano lá nos três anos que ele ficou na Inglaterra e com músicas em inglês e tal. Por que essa escolha aí do Caetano, Marina? É, não é uma escolha muito original, porque quando as pessoas falam da discografia do Caetano, muita gente cita o Transa como um dos... Você é a primeira a fazer o Transa aqui. Eu não sei. Muita gente escolheu o discurso do Caetano? Não. Não. A primeira escolha aqui é isso. Eu acho que, pra mim, qualquer escolha de cinco discos de qualquer categoria na vida, seja música, é isso, universal, música brasileira, tem que ter um Caetano. Como você falou, um disco que foi gravado em Londres, as composições são quase todas, elas falam um pouco desse exílio, né? Ela fala desse afastamento da terra dele, do quanto ele estava muitas vezes amargurado e triste e solitário, de estar afastado do seu país, da sua família, enfim. Ele fala de... Ita Long Way, uma música linda, assim, mas que um pouco descreve a vida dele lá, vai, colocamos uma parte, uma parte disso, né? Tem uma música que ele canta aqui, que não é dele, que é do Monsantoito Menezes com Arnaldo Passos. Ah, tem uma coisa sobre essa música. A gente vai ouvir ela, mas eu já falo sobre isso, sobre isso, quando a gente for mostrar a música, tá? Bom, You Don't Know Me, 9 out of 10, então tem músicas, enfim, com títulos em inglês e que tem parte da letra em inglês e tal. É isso, assim, esse, eu acho que o Caetano é o tipo do artista que consegue, da amargura, digamos assim, né, da dor, extrair grandes obras, assim, sabe? Eu acho que alguns artistas, pode ser na literatura, na poesia, não sei o que, conseguem fazer isso com maestria e o Caetano, acho que é um deles, assim, eu acho que o sofrimento faz, desculpa, Caetano, mas acho que o sofrimento faz bem a você, você consegue tirar muita coisa boa dali, né? Mas é uma ponte de inspiração, a dor. O Pereira uma vez me falou, me falou, só a depressão salva. É. Paulo César Pereira. Quem souber fazer da depressão, né, quem souber fazer da depressão ou isso, das adversidades e tal, inspiração pra arte, meu, tá feita na vida, porque quem nunca passa por coisas assim, né? E esse momento é um momento que, eu acho que, enfim, uma coisa é você morar fora do país, da sua casa, por escolha própria, porque você vai estudar, fazer um curso, né? É isso, você quer ter uma vivinha, outra coisa é ter sido tirado do seu país, entendeu? Ser obrigado a deixar o seu país por questões... É, ele fala, eu fui colocado na poltrona do avião pela polícia. Tipo, vai, some daqui, cara. Tipo, chispa daqui, né? É. Então, vamos na sua parte. Enfim, e é isso, mas aí sair desse maravilhoso, valeu a pena. Qual é a música? Maestro, qual é a música? Então, a música, eu vou escolher uma música que não é do Caetano, mas eu vou explicar por quê, Mora na Filosofia. Por quê? Porque eu fiz um filme agora, quer dizer, não é que eu fiz, eu sou atriz de um filme, dirigido pelo Gustavo Rodas de Moura, sou eu e o João Miguel, e essa música está no filme. Mora na Filosofia É isso, Marina Persson, obrigado por ter dividido os seus cinco discos favoritos, ou o que mais te emocionaram. Já ficaram horas aqui falando sobre música. Podia ser dez discos o programa, cem discos, né? Podia ser dez músicas, sei lá, duas músicas cada disco. E ouvir o disco inteiro, né? Faixa a faixa. Pode ser um faixa a faixa. Querida. Mas é isso, brigadíssimo. Obrigado, viu? Valeu. É isso, senhoras e senhores, a gente vê semana que vem e vamos tentar bater essa lista da Maria da Persson aí. Tchau. 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 Tchau.